Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Neste domingo, hoje dia 19 de dezembro de 2021, nós estamos já no quarto domingo do nosso Advento, chegando praticamente aí no final, na última semana, para nós nos prepararmos aí para o Santo Natal. Na próxima sexta-feira já é aí Natal do Senhor e nós vamos então aí meditar esse grande mistério da encarnação do verbo, et verbo carum factum est. Hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, que é Maria, que depois do anjo ser anunciado ali, o anjo anunciou a ela que ela ia ser a mãe do nosso Salvador, e ela então sai apressadamente com pressa para as regiões montanhosas para lhe servir ali a sua prima e Santa Isabel. E Isabel ali então diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bendito é o fruto do teu ventre, né? E bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, que é a segunda parte da Ave Maria que nós rezamos. O Evangelho cheio de detalhes para nós meditarmos então aí nesse domingo e para nos prepararmos ainda melhor para a chegada do rei. Aqui, Santo Ambrósio, né? Ele diz o seguinte aqui, ainda nesse contexto que Maria depois do anjo anunciar a ela, o anjo Gabriel, ela levanta, né? Apressadamente para a região montanhosa, Santo Ambrósio, na catena Aura, diz o seguinte, tendo o anjo anunciado coisas ocultas, né? Porque foi coisas ocultas que o anjo anunciou a Nossa Senhora, ofereceu à Virgem o exemplo da mulher estéreo para confirmar a sua fé. Então quando o anjo Gabriel diz ali, né? Olha, a tua parenta, ela já está há seis meses grávida, o anjo diz ali para ela dando um exemplo. E quantos exemplos na nossa vida nós temos, né? De relatos, de milagres, de coisas ocultas, quantos exemplos nós temos mesmo na tradição católica, na tradição da igreja, que nós aqui podemos confirmar a nossa fé. Na época, Maria não tinha tudo o que nós temos hoje, então por isso que Maria, o anjo, fala do exemplo de Isabel. Quando Maria ouviu isso, não com incredulidade diante do oráculo, nem com incerteza diante do mensageiro, nem duvidando do exemplo, Mas alegrando-se pelo voto e zelosa do seu dever, dirigiu-se com pressa, movida pela alegria. Ela se dirigiu com pressa, movida pela alegria, porque ela não duvidou, ela acreditou. Quando nós acreditamos realmente nas coisas do céu, quando nós acreditamos realmente nas coisas de Deus, a alegria nos move. Por que ela foi apressadamente, por isso levantou-se, foi com pressa para as montanhas, com efeito, o que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, se não subir com presteza às alturas? Cheia de Deus, ela sobe com presteza às alturas. O que poderia Maria fazer? Essa é o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida é nós nos convencermos cada vez mais da nossa fé, pegar os exemplos que estão aqui ao nosso arredor, tirar o pecado do nosso meio, tirar aquilo que perverte a nossa alma do nosso meio, e fazer como Maria, subir às alturas. Subir para Deus, ter um encontro pessoal com o Senhor, pelo exemplo que nos é dado aqui nessa vida, pelo exemplo que nós temos, que nos cerca, nós temos que subir às alturas. O que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, se não subir às pressas, às alturas? Que pressa é essa que o Senhor tem? Que pressa é essa que eu tenho? Eu tenho uma pressa para subir às alturas, eu quero ter uma pressa para subir às alturas, eu quero ter a pressa de Nossa Senhora para eu subir às alturas. Mas hoje, hoje o mundo está com pressa. Pressa do Papai Noel, pressa da Coca-Cola, do Peru, do Pernil, pressa de comprar, de comprar, hoje nós temos tanta pressa para coisa fútil, para coisa que não tem nada a ver, hoje nós estamos com tanta pressa para aquilo que é superficial, para aquilo que é pecado, para aquilo que é impureza, nós estamos com pressa, pressa, mas não, nós não estamos com pressa de altura. Maria, cheia de Deus, estava com pressa, com pressa de altura, com pressa das coisas sublimes, com pressa do céu, com pressa das coisas eternas. Ela estava com pressa, com pressa de alcançar a vida eterna, com pressa de cumprir com zelo o dever, pelo voto, ela estava com pressa de ser aquilo. Por isso que eu lembrei de uma frase tão interessante de Santa Teresinha, par-me e santa, seloei depressa, par-me e santa, eu vou me fazer santa, seloei depressa, par-me e santa, seloei depressa, que pressa você está tendo ultimamente. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.